Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Após e seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech E galera, trazendo mais um vídeo de Free Fire hoje dia 13 de maio, mano Agora são meia-noite 22 e a gente vai entrar aqui, ó, já no Free Fire, solzinho aí de fundo aí, galera Vamos começar a usar essa musiquinha de fundo, achei muito da hora E galera, chegou aí, né mano, muita gente fez aí, muitos youtubers fizeram aí sobre esse gelo muito da hora, mano Que é muito top, que chegou, chegou aqui no evento de recarga, mano A gente já fez aqui uma recargazinha básica, eu tava esperando chegar justamente essa recarga, mano Eu não esperei a outra recarga, eu esperei essa aqui, porque esse gelo, mano, é muito da hora Ele veio no servidor da Indonésia, no servidor do Latam, né Muitos youtubers ganharam ele, mas a gente que não tem parceria com a Garena, né mano A gente tem que colocar diamante pra tentar pegar as coisas, mano E falando em colocar diamante, galera, o último vídeo não bateu os mil likes, né Quem sabe se esse bater mil likes, aí vai ter o sorteio, mano Muita gente tava me perguntando, e aí, como é que eu faço pra participar do sorteio, mano É simples, cara Compartilha o vídeo, deixa o like, convida a galera, mano, pra vir aqui no vídeo E deixa o like Batendo mil likes, eu vou sortear aí uma recarga de 20 reais no recarga-jogos Que dá em média aí de 650, mais ou menos, 660 diamantes, mano Então, perde não, valeu Vamos mais aqui pra frente, ó Recarga Catastrophe, mano É desse gelo aqui, ó Recarregando um diamante, você ganha uma caixinha dessa aqui, ó Pra tentar pegar aqui os pacotes de smoking E 500 diamantes, você ganha essa parede de gel aqui Catastrophe, mano Eu já recarreguei Já vou coletar aqui, então, a minha caixinha São 5 caixas, cara Eu não vou abrir agora Vou deixar pra abrir depois, beleza E aqui, mano É a parede de diamante A parede de gelo, mano Que a gente já vai coletar ela aqui E já vamos testar ela, mano Vamos ver se ela é bacana mesmo, mano Eu sei que ela é muito bonita Olha só, cara Que da hora, mano Essa parede, mano Eu gostei demais dela Já tá equipada aqui Já vou equipar aqui Equipar rápido, tá Mas depois eu tenho que entrar lá pra ver Desafio contra o Skype Ó, mano Por isso que eu não aceito, mano É, notificação da galera, mano Quando me chamam Porque atrapalha muito, mano Na hora que eu vou gravar Fica toda hora mandando Mandando solicitação Isso que eu já falei, mano Pra todo mundo que eu adiciono Meia-noite, mano Não me chama pra partida Porque você atrapalha a gravação do vídeo, mano Valeu, Snip Um abraço aí, Snip Mas, pô, mano Esse horário é coço, mano Se eu recusei uma vez É porque eu não vou poder jogar, mano Tá beleza? Vamos lá, galera Então aqui, ó Faça o login Jogue partidas Jogue com amigos Muito da hora Isso aqui, ó Você vai estar jogando com amigos Fazendo seis partidas, tá Completando seis partidas E jogando uma partida com o amigo E fazendo login Pra você ganhar essas pilhas aqui, ó Célula roxa É umas pilhinhas Umas baterias, mano Você vai juntar isso aqui E vai trocar, tá A troca Ó, aqui O tempo restante Dia 13 Começou hoje, né E vai até o dia 24 Pra você estar fazendo isso Resetado diariamente Então, todo dia Você vai estar coletando Uma, duas, três, quatro Cinco Pilhazinhas Cinco baterias Pra você estar trocando Por esse paraquedas, tá E também por essa prancha, mano Bem da hora esse evento, hein Então vamos ver aqui O que mais tem aqui, ó Eventos Caça aos prêmios Troca E esses cafezinhos, mano É naquela caixa Que você ganha aqui Na recarga, tá Ou aqui dentro, mano Muita gente talvez Vai estar até perguntando Ah, como é que eu posso Pra me pegar Essa caixinha aqui, ó Esse token, mano É nessa caixa aqui A caixa, ela é 30 diamantes Tá Você vai aqui na loja Você entra aqui na loja E tem aqui, ó Caixa café fresco Ela é 30 diamantes, tá E dentro dessa caixa aqui Você pode estar pegando aí O pacote smoking Você pode estar pegando Essa caixa de loot, tá Você pode estar pegando Essa outra caixa de loot Essa outra caixa de loot vampirístico Além dos emotes, né, mano Mexo o pé Também tem esse outro emote Que a gente tem comigo E o emote também Do Siflame, né E além tem o óculos Tem um smoking aqui, ó Terno preto, tá Tem a calça do terno preto Tem o sapato E tem esses tokens, tá São 10, 5, 2 e 1 Esse stocking, cara Você vai usar Pra trocar aqui, mano Deixa eu sair aqui Da oficina da Shani Deixa eu só mostrar aqui Faltam 3 dias pra esse aqui O evento do Spank, né Então Aqueles tokens, cara Você vai usar pra trocar aqui, ó Você vai vir aqui, ó Cadê? Aqui Eu toco um token É aqui em evento Tá Você vem aqui Troca do token café Pera aí Já Já a gente joga Você vem aqui Troca do café Aí aqui você vai poder trocar Caso você conseguir pegar Bastante tokens lá, ó 20 tokens Você troca com esses emotes Tá Com 15 tokens Você pode pegar as caixas de loot Beleza E com 30 Você pega o terno preto E com 35 O terno O smoking normal, mano Tá Então é fácil, mano Você vem aqui na loja, né Ó Se você fizer a recarga Que nem eu fiz Eu já ganhei alguns Então eu já vou abrir Essas 5 aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui Eu acho que não vai dar nada, mano Porque essas caixas aqui Eu sempre nunca ganho nada, mano Se bem que eu já tenho quase tudo aqui, ó Eu quero só o terno preto, velho Mas é muito difícil de eu conseguir Vou abrir logo as 5 aqui, ó Olha, ganhei a calça, mano Ganhei a calça 10, 20 22 ainda, mano Vou equipar rápido aqui a calça Pra mim ver como que ela é Aí, mano A calça preta Bacana, né Deixa eu colocar a parte de cima aqui Vou colocar um outro terno preto aqui Que eu tenho Eu acho que eu tenho um terno preto aqui, velho Não, eu tenho não Eu tenho só esse aqui, ó Ficou legalzinho Mas eu queria um preto, vai Se tivesse um terno preto Ah, mano Eu tenho um do O do Narciso, ó Vai ficar da hora, né, velho Agora vou colocar um sapatinho aqui também Sapatos, eu acho que eu tenho um sapatinho preto aqui Vou colocar um sapatinho preto aqui Acho que vai ficar legal, mano Deixa eu ver aqui um sapato social preto Acho que vai ficar uma roupa legalzinha e tal Mas eu não sou muito fã não Mas tá aí, ó Ficou mais ou menos, né, velho Acho que isso aqui vai combinar mais aí Combinou mais, hein Agora eu vou batalhar pra ver se consigo pegar aquele outro Fiquei com 22 tokens Token de café fresco Beleza? Então agora pra trocar o café fresco Você tem que vir aqui, ó Nos eventos Troca de café fresco E você poderia trocar aqui No caso, eu quero a calça, mano Só que aqui não tem a calça, mano Pra trocar Só tem o pacote completo Com 20... Faltam 7 tokens, mano Provavelmente eu não vou conseguir Vou aqui na oficina da Xane, galera Porque eu já tava querendo mesmo Eu já ia fazer a recarga Pra pegar aqui a oficina da Xane Então já vou vir aqui Comenta aí qual que você pegou, mano Eu tava querendo pegar esse aqui mesmo, ó Que é esse pacote Eu quero a bandana, velho Não quero essa bicha aqui E 5 vouchers da incubadora Que vai dar 620 dimas, cara Se eu escolher esse aqui, ó 620 também, velho Mas eu não sou muito fã dessas máscaras assim, não Mano, eu sou mais aqui As bandanas A bandana não me amarra E esse aqui eu já queria muito tempo Vou comprar logo, velho 73% de desconto Vou acabar já com meus dimas Mas era o que eu já tava precisando Eu já ia fazer isso mesmo Porque eu já queria mesmo aqueles ali E pronto, mano Ele já tá aqui no cofre A bandana que eu queria Da hora, né E o pacote Tá aqui Eu vou deixar ele fechado Eu não vou abrir ele agora Porque eu não Eu tenho vários pacotes fechados Sempre deixo fechado aqui, mano Pra deixar a conta rara, né, velho Da hora, né Então agora, galera Vamos ver aqui outra coisa aqui, ó Vamos ver aqui o gelo, mano Vamos ver esse gelo Esse gelo é bem da hora Gostei dele Comenta aí, galera Se vocês já conseguiram pegar esse gelo Aqui é a granada Essa granada aqui é da hora também Não sei se vocês já viram essa granada Que é a granada do passe Bem bonito Ela tem um efeito bem grande E aqui é o gelo, mano Olha só, cara Esse gelo Eu achei muito bonito Ele é bem grande Ele é bem grandão, mano Bem grandão mesmo E eu vou tá fazendo a live amanhã, cara Então Se inscreve lá no canal da live Link na descrição aí E galera Batendo mil likes Você já sabe, né, mano É 600 diamantes, mano É uma recarga de 20 contos Então compartilha o vídeo Deixa like aí Manda pra galera, mano Fala assim Ei, pessoal Acessa lá esse vídeo aqui Deixa like lá, mano Que quando bater mil inscritos Mil likes Eu vou tá Passando aí As dicas de como que vocês vão conseguir Fazer Pra vocês participarem do sorteio Lá no meu Instagram Beleza? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E o free